A dificuldade que o pessoal está enfrentando aqui é na hora de fazer aquela certidão da chave de acesso. Alguns não encontraram a certidão, porque buscavam aqui pelo modelo, se você buscar pelo modelo chave de acesso, não vai nem procurar. Por quê? Porque esse modelo está nos modelos compartilhados. Então você tem que clicar aqui, modelos gerais, certidões, certidão, chave de acesso. Se você quiser criar um no teu ali, aí dá para fazer a pesquisa, é só copiar aqui e criar um modelo lá. Mas vamos supor que fosse outro problema que está acontecendo, depois que o pessoal faz a assinatura da certidão, eles querem copiar o hash para colocar essa chave, vamos chamar assim, de acesso da certidão. Você correria até o fim aqui para achar o hash e copiar o hash. Só que está vendo, nessa versão, você que inventou essa moda, você não consegue copiar. Qual a alternativa? A alternativa é você vir aqui, aqui em cima do cabeçalho, se tiver recolhido isso aqui, normalmente vai estar assim, você clica na setinha, recolhe, aí baixa ele aqui, manda abrir, sei que dá mais trabalho, mas pelo menos eu acho que é menos trabalho do que ter que digitar aqueles números todos ali. Vou botar o fimzinho lá e ela vai estar aqui e no PDF está dando para copiar. É isso, obrigado pela atenção e até a próxima!